O que foi feito da vida, o que foi feito do amor, quis era encontrar Aquele verso pequeno que eu escrevi há tantos anos atrás Falo assim sem saudade, se muito vale já feito Mas vale o que será, mas vale o que será E o que foi feito é preciso conhecer para melhor você ir Falo assim sem tristeza, falo por acreditar que é contra o que fomos E nós iremos crescer, nós iremos crescer Outros autônomos viram outras manhãs Fenas de sol e de luz Outros autônomos viram outras manhãs Outros autônomos viram outras manhãs